Música Faz tempo né? Faz um tempo que eu não apareço aqui nesse canal Música Faz um tempo que eu não ligo essa câmera Faz um tempo que eu estou por fora do Youtube Mas fala aí galera e beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Pra quem não me conhece, eu sou o John E eu tenho que falar isso mesmo, isso mesmo Que eu estou com muita saudade Eu estou com muita saudade de gravar Eu estou com muita saudade dessa plataforma Eu acho que a plataforma está precisando de mim aqui Porque está muito parado Está tudo a mesma coisa Os vídeos sempre as mesmas coisas Nada inovador né mano? Sempre as mesmas conteúdo Qual foi tio? Um mês fora do Youtube A galera já pedindo pra eu voltar com tudo Mas enfim guys, estou aqui de volta pra vocês Falando que realmente voltei Não estou jogando meu ego lá em cima não Só uma brincadeirinha no começo do vídeo tá? É um boceiro de coração Tem muitos conteúdos top no Youtube Não estou começando já parpar aí não, beleza? Mas enfim Guys, eu estava meio sumido Porque como vocês sabem Eu estava passando por momentos difíceis na minha vida E eu precisava de um tempo pra mim mesmo, sabe? Muitos de vocês duvidaram quando eu fiz o vídeo Falando que eu ia tirar um tempo pra mim mesmo Porque vocês falavam que Já é normal ter no canal do John uma semana sem vídeo Já é normal o John sumir e depois voltar depois de 3 dias Já é normal o John falar que está mal Porém realmente eu estava com muita coisa na minha cabeça Que eu precisava de um tempo pra mim mesmo, tá? Eu vinha falando com isso Só não sabia o modo certo de falar com vocês E eu acho que vocês entenderam a minha mensagem E eu não preciso continuar falando sobre isso, beleza? Era uma parada que estava meio mal na minha cabeça Mal emocionalmente Eu estava precisando de um tempo pra mim mesmo, beleza? E agora eu acho que eu já estou melhor 100% Só aquele cara raiz que vocês queriam ver O John Zera zoeiro O cara que só quer brincar, zoar Leva tudo na zoeira, na esportiva sempre Eu acho que esse John voltou sim E é isso que importa Segunda coisa que eu queria falar hoje com vocês Porque esse vídeo aqui não vai ser nenhum vlog, sabe? O vlog já é amanhã Amanhã de noite vocês podem pular às 7 horas da noite Já tem vlogzão Mas eu queria falar hoje sobre os caras da Manson Copa, né mano? Muita gente estava falando Ah John, o que que houve? Se largou os caras nos Estados Unidos Não sei o que, nananã A Manson Copa O Cheb, Rabicó, Seven Caraca, o que aconteceu? O Vlad, mano, cadê todo mundo? O Marco Primeiramente queria agradecer a todos por quem curtia Sabe, nossos vídeos lá da mansão, etc Foram momentos super bons E como vocês sabem O indiano lá, né O dono da mansão Passou a perna em nós A gente perdeu o maior grana na casa Mas... Cada um decidiu tomar seu rumo da vida, sabe? Eu já tinha uma passagem comprada pra vir pro Brasil Vi um pouco antes da galera Teve uma galera que também era pra vir pro Brasil tal dia aí Mas não veio Rabicó, acho que foi pra Houston Eu tava falando com ele esses dias Ele foi pra Houston Cheb tá lá pro Orlando, por Miami Tá naquela região O Skipinho alugou uma casa lá em Orlando O Junior tá lá em Orlando com a Alexa Vou falar da Alexa também Que a Alexa está lá com o Junior Sendo cuidada, etc Tô com muita saudade da Alexa Ela já está muito grande Muito grande mesmo A gente vai ver ela Quando eu voltar pros Estados Unidos Tem muita coisa que aconteceu, sabe? Nesse meio tempo É... Eu vim pro Brasil Participar de uma websérie da VTube, sabe? Esse foi o maior motivo Também eu vim um pouquinho mais cedo Pra eu poder fazer uma terapia com uma psicóloga E também tava com minha mãe aqui em casa Então eu fiz terapia de psicólogo, etc Fiz um acompanhamento médico, sabe? Pra eu melhorar minha... Minha... Minha cabeça em si A minha pessoa Pois eu tava muito perdido Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Muitas decepções acontecendo na minha vida E... Eu... Só tenho de agradecer mesmo Mano, a websérie da VTube vai sair aí Dia 15 de junho Junho Dia 15 de junho Vai sair a websérie da VTube Eu participei lá Junto com o maior galera, mano Elenco incrível Incrível, incrível, incrível mesmo Não é o Enigma É o Improva E... Eu só tenho de agradecer Porque foi muito top E eu acho que Apesar de todo meu acompanhamento médico Essas paradas Eu acho que O que mais fez eu refletir sobre minha vida Foi nessa... Nessa websérie em prova Porque eu fiquei 15 dias lá no NR Meio que na mata Sem ter muito contato com muita gente Foi 15 dias fechadão Gravando a websérie 15 dias com aquela galera 15 dias meio que tipo Preso lá E foi uma parada incrível Porque... Eu acho que Essa websérie não... Eu já fiz uma entrevista também Falando dessa websérie Não foi só uma websérie Onde todo mundo se uniu Pra dar o melhor de si Mas foi uma websérie Que... Me fez voltar Que eu sou hoje Sabe? Me fez... Realmente ver tipo Caraca... É... O John... O John realmente Pode ser o John Sabe? Não precisa... Tá triste Não precisa... Ficar bolado à toa A gente... Na vida tem muitos problemas Que são impossíveis de resolver Nada na vida É um problema que vem pra gente Que a gente não consiga Passar por cima Sabe? São só quebra-molas São só buracos Que a gente tem que passar pela frente Sabe? Tem que pular por cima Passar direto E... Eu mesmo Um mês atrás Não achava isso Achava que... Poxa... Eu realmente achava que ia parar com o canal Ia parar com tudo Porque eu não tava feliz Eu tava infeliz Com muita coisa Insatisfeito Então de coração mesmo Galera Dia 15 agora Dia 15 agora de junho Eu estou voltando pra casa Lá em Orlando Vou voltar lá pro Junior e tudo mais Eu não tenho casa lá Realmente eu não tenho casa Eu não aluguei nada Tá tudo num storage Numa caixa Eu vou visitar a Alexa Ver ela Ver tudo, tudo, tudo mesmo Enfim A gente vai voltar As rotinas dos vídeos agora aqui no Brasil Até dia 15 Quando eu for pra lá A gente tem vários projetos Eu estou também pra ir Visitar um amigo meu Lá em Londrina Muita gente Pede pra gente se encontrar Etc A gente já marcou pra se encontrar Passar uma semana na casa dele Lá em Londrina Cara, tem muita coisa pra acontecer É... Queria pedir desculpa pela minha ausência Mas... Que vocês podem contar comigo aí Pra alegrar seus dias Suas noites Suas manhã Sua telinha do celular Ou televisão De casa com sua família Pois... Eu achei incrível demais Toda recepção de fãs que eu tive aqui no Brasil Sabe? Deu sair na rua e vi um cara falar Sobre algum vídeo meu Sobre a situação que tava acontecendo A intimidade é muito forte Então... Isso me ajudou demais Enfim, guys Queria... Não vou ficar enrolando aqui Amanhã às 7 horas da noite Tem vídeo novo no canal Obrigado de coração Se você está aqui até hoje Esperando por mim Está comigo nessa Desculpa aí pelo tempo da ausência Eu estou de volta, papai Vai começar aí uns clipizinhos Do que anda por vir nos vlogs Editor, manda aquela ediçãozinha aí pra nós Valeu! Falou! É nóis, cachorro! É isso! 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 É isso!